Olá a todos pessoal, nesse episódio de hoje do Liestec eu estou trazendo para vocês um vídeo de um sistema operacional vídeo que tem muito tempo que eu não faço, tá? Sem operacional Linux e eu estou mostrando para vocês aqui agora o menu de boot dele eu não vou instalar ele aqui, tá? Eu vou só rodar o live CD dele para a gente ver como é que ele é aí dentro do sistema eu vou instalar o Simple Skin e Cord, tá? E a gente vai ver aí como é que ele é na prática aí eu vou falar um pouco mais sobre ele eu vou ver se ele vai acessar aqui o live CD eu vou instalar o boot para vocês aí inicializando, olha a internalização desse vídeo caraca, espetacular só a internalização já me deixou doido estou rodando na minha máquina principal, tá? Via pendrive não conectei nada, não fiz nada estou rodando só o live CD e tal, só fiz a mudança lá na ordem do boot na BIOS tá? está ligando aqui tem trem, né? como é que é o nome desse trem? agora eu não sei ai 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 ah, entrou galera olha só o sistema carregando no live CD olha essa interface que eu que gosto de cores, olha que coisa espetacular eu vou instalar o Simple Screen Cord aqui pra gente poder seguir aí adiante é isso ai pessoal, eu já estou com o sistema inicializado aqui eu estou gravando pelo meu celular, tá? porque ele não pegou o microfone, não sei porque o microfone está com algumas vítimas no cabo ele não pegou eu estou aqui com o Simple Screen Cord te gravando e galera essa distribuição é espetacular que interface gráfica KDE bem configurada que coisa maravilhosa meu Deus do céu que sistema espetacular e mesmo rodando no Fernride aqui, está rodando rápido para um cacete para uma cacilda galera ó eu peguei esse vídeo aqui eu fui instigado a fazer depois de ver um vídeo sobre ele no canal do meu amigo lá do CETA Futoriais eu vou fazer um echan aqui e dizer para vocês ele está sempre comentando os meus vídeos dá uma passadinha lá no canal dele que é bem bacana e ele traz todo dia review dessas coisas e esse sistema operacional eu falei não esse eu tenho que gravar porque dependendo de como for eu acho que vou ter um dado eu vou largar o vídeo e vou ter um dado mas esse sistema eu tenho que gravar não dá esse aqui eu tenho que gravar e esse sistema operacional parece que foi feito para mim porque eu adoro essas tonalidades esses efeitos eu gosto da interface KDE pela facilidade de configuração da interface KDE se você tiver Windows 12 no PC Pé que eu adoro que no Windows 11 já tem um bocado mas ainda senão é muito capado é cara sistema sistemíssimo espetacular obrigado a isso a o meu amigo aí do canal do CETA Futoriais Ah, obrigado aí por ter trago esse vídeo pra gente que me instigou a fazer esse vídeo, quem sabe eu até adote esse sistema Porque a primeira impressão é a que fica, eu amei Que sisteminha sensacional Ele é um sistema que usa interface para a dieta Ele tem esse menu de aplicativos aqui que lembra um pouco o menu do Windows 10 E o menu do Windows, né, tirando aquela porcaria do Windows 11 Ele lembra os menus mais adicionais do Windows O que eu acho sensacional, o que eu gosto pra caramba, tem um botão de busca aqui em cima Que pode ser demais na parte das coisas Aqui eu tenho a seção de aplicações Essa distribuição tem aplicações específicas dela Tem um comum da Mirapad Tem um chip de RAM É o Manorandiano É esse livro que eu acredito que seja o feto aqui Que me auxilie aí, eu vou pegar informações dele aqui no seu ótimo Mas se não me engano ele é, deve ser indiano Pela forma como tá escrito aqui, deve ser indiano Esse nome é nem característico que tá indiano O Muda Mas pela forma como tá escrito aqui Indiano Ou talvez pequeno Alguma coisa nessa região ali, né Indonésia Nessa região Com muda Com muda Com muda terminal Eu não vou abrir essas aplicações aqui, tá pessoal Que eu não sei o que serão as aplicações Mas aqui obviamente estamos falando de um terminal E olha que terminal Olha que interface gráfica Olha isso Meu Deus Que coisa maravilhosa isso aqui, pessoal Eu não estou usando pra ver Pra quem gosta Um sistema bem customizado Meus amigos E outra Interface KDE É plenamente customizado Tem um repositório De temas Viruais E tudo Uma facilidade Eu sempre fui muito encantado pelo KDE Por conta disso Ai, meu Deus Me liga, me liga, me liga Me liga, me liga, me liga Me liga, me liga, me liga Eu gosto de capturar tela Assim como o simples que o encordo captura Mas ele me facilita mais Porque ele já edita Tem algumas coisas que não me prendem ao Windows Tá E eu estou utilizando o Windows 11 Até porque eu tenho uma licença Eu tenho licença original Não é sistema genérico Como eu gosto de falar Então eu acabo optando por não utilizar Linux Mas que me agrada Muito mais na interface gráfica do KDE Do que o Windows com toda certeza Tá padrão do jeito que ele vem Que ele vem no Live CD, tá Tá em inglês também Não consegui Não vi nada para mudar idioma Não tem problema Se eu for colocar ele aqui Claro que eu vou colocar em português Tá É Ele vem com um visualizador de arquivos doces Tá Esse terminal dele aqui É um terminal específico Deixa eu ver se tem um Htop aqui Só para a gente poder ver Quanto ele está consumindo Htop e menos H Eu não tenho Htop não tem o que Htop é para ver As informações do computador Tá Aqui Ele abre aqui O Dolphin Visualizador de arquivos muito usado no KDE Gente Olha que lindo isso aqui Olha essas cores A combinação de cores Eles estão É Um azul mais puxado com o rosto Com esse efeito branco Com essas cores verdes Com o rosto Com o rosto Com o rosa Eita claro Eu Encontrei Isso aqui Tem as faças básicas Aqui Aqui Ele conseguiu ler O meu HD Tá Ele consegue ler O meu HD de arquivos Aqui inclusive Tá Funcionando normalmente Aqui Aqui Pessoal Vamos na parte A gente tem o Discovery Pra você Poder Localizar Software Tá É a Lover de Software dele A Discovery Foi daqui Que eu baixei Simples Tá bom Aqui você tem uma porrada De aplicações Se você quiser usar Basta você clicar aqui No install Que ele vai instalar Pra você A aplicação desejada Daí ele tem Como ele Se você quiser utilizar Eu falei Qual o tipo De KDE Ou KDE Plasma Tá É Você Pode estar utilizando É Baixando aqui Edons Pro KDE Plasma Tá Já tem um cunhado Que foi instalado Aqui mas você pode Estar colocando aí Mais KDE Mais coisas Aqui tá Plasma Temer Explora Aqui ó Pode instalar Isso aqui ó Olha Que Rapidage Eu tô dando Live CD Olha que Rapidage Bom Vamos abrir aqui As configurações Onde que estão Aqui as configurações No computer Não Aqui no computer Você tem acesso A Aqui ó System Selling É Vamos aqui no 1% Aqui pessoal Eu vou dar informações Da minha máquina O FETA gosta de utilizar O comando É No terminal Só que agora Agora me fugiu O danado Do Do Nome do comando Ele tá na cabeça Mas não sai É Aqui vai me dar informações Básicas A versão do KDE Plasma É a 5.20.5 O KDE FMU É o 5.78.0 O CT-Version É a 5.15.2 A versão do Carrier É o 5.10.0.8 LB64 E o tipo de sistema É 64 bits O meu processador Aqui é um da linha Riding Tá É um Atom 3G1G Com uma É Mega 3 integrado Tá com 8GB de RAM Ele tá reconhecendo O site aqui Tá com 8GB de RAM Tá E eu tô Com uma NVIDIA Aqui Ele tá reconhecendo Como NVE6 Que é essa NVIDIA Que vocês já sabem Que ela é É É É É É É É É Matos Notos A MOTOR A Aqui Mostra a quantidade de memória Que tá sendo consumida Prontado de memória física A Poder deu 4GB 3.63 % Em Barna memória Está aqui Tem que lembrar aqui De está Cruzado 2GB Com a Placa Gráfica Integrada Et Que eu não 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 なので É Olha que interface bem feita, olha que design bem feita, meu Deus do céu, que trabalho né, é um sistema operacional muito mais gráfico do que outra coisa, né, aqui eu tenho aqui consumo de energia, se eu estiver utilizando notebook, ele vai dar o consumo de energia que ele não tá dando, aqui eu tenho o file index monitor, ó, e tá vendo que não está rodando, se eu clicar aqui eu clico que acontece, eu vou aqui nos dispositivos, ah, ele tá, ele tá, ele tá vendo alguma coisa ali, mark status, ok, aqui ele tá falando sobre os dispositivos, ó, né, as mobilidades de armazenamento, tá, meus discos todos aqui, os processadores, o meu processador é um dois núcleos, quatro threads, tá bom, aqui ele me dá uns canais de NMA, é, cara, é muito completo, muito completo, aqui, se eu estiver utilizando interface PCI, ele me fala aqui sobre isso, a do SD e tal, é, me diz aqui o que eu estou utilizando, ó, não, sensacional, fantástico, aqui na parte de gráficos aqui, ó, ele me dá informações do OpenGL, né, ele me dá informações do iLand, do web server, não, é fantástico, fantástico, aqui na parte de rede, ele me dá informações de rede, né, inclusive, o status do Samba, né, se estiver configurado, bom, vamos aqui nas configurações do sistema, pra gente ver o que tem aqui de configuração, é, 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 bem padrão, tá, aqui eu tenho o tema global, ele vem só com esse tema aqui, que é maravilhoso, mas se eu quiser eu posso adicionar outros temas, se eu clicar aqui em, em Get New Global Canvas, eu consigo pegar novos temas pra eles, tá, aí, tem temas a rodo pro, 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 pro KDE, é, o KDE, tem até tema do Windows 11 aqui pro KDE, ó, pra quem, né, pra quem gosta, tem até tema do Windows 11 aí pro KDE, é, obviamente que eu não trocaria esse tema, porque esse tema foi extremamente bem feito, extremamente bem lapidado e é o tipo de visual que eu amo, então, pra que eu vou mudar isso aqui? Talvez eu mudasse só, eu mude o cursor do mouse, o cursor do mouse. Aqui eu tenho um estilo do plasma, né, eu tenho um depois e outro muda. Eu posso adicionar aqui, adicionar novos estilos do plasma. E aí, é questão de gosto, né, o que eu vejo aqui tem um vestido do plasma, tem alguns aqui até que são interessantes, né, Apple Dark Sam, né, Colorless Gray e tal. Eu não vou mudar nada disso aqui, a menos que eu fique com esse sistema, eu colocaria esse aqui, é por causa do relógio. Eu gosto desse relógio, eu não gosto. São wide gaps que dá pra colocar na tela, não é trabalho. Olha, galera, o KDE tem isso, tá bom? Ou esse aqui, ó, enfim. Eu vou deixar esse aqui mesmo, já não vou mexer em nada disso. Aqui, em Application Style, você tem estilos de como vão aparecer aqui as janelas, né, dos aplicativos. Você tem esse estilo aqui que é o Breeze. Você tem o estilo Fluvial, que lembra mais o Windows 8, uma coisa assim. Você tem aqui o estilo 9X, né, que também fica bem interessante, né, pelo desenho aqui, né, a configuração, os botões e tal. Já trazendo essa coisa assim, meio vaporwave, fantástico. Se você quer montar uma maquininha com estilo retrô, né, seguindo essa onda evaporwave ali, né, essa onda mais meia onda, esse estilo retrô, isso aqui ficaria fantástico. Você bota aqui os emuladores de jogos antigos, né, de Superman, de videogame, os emuladores, tudo aí. Você coloca o primeiro, você tem um Windows Box e bota a interface com essa aqui, você vai ter uma máquina de estilo retrô, que ficaria fantástico. Se você já pega um gabinete tão antigo e monta numa máquina, né, com estilo, pô, seria a combinação quase que perfeita, né, ficaria fantástico. Aqui tem um estilo mais 3D aqui, né, que é o oxigênio, mas eu posso baixar aqui outros, posso configurar aqui e baixar os estilos, tá. Quando eu baixo o Global Times, costumo aparecer aqui no Application Style. Aqui na parte de decoração das janelas, eu tenho essas opções aqui, né, seguindo o básico do Grid, do Grid, do Grid. Mas o Grid também é bonito, não é feito, tá, ele fica esse tom rosa em cima aí, ó. Você passa o mouse, você vê os botões, como é que ele funciona, tá, não é feito. Só que ele quer deixar, como eu falei, com estilo mais retrô, né, Vaporade, mais, é, é, nenhum, essas coisas, eu posso estar utilizando também o Plastic. O Plastic, né, o Plastic lembra bem, o Windows 9X aí vai combinar muito bem com o seu visual, ficaria uma coisa fantástica. Eu vou deixar aqui o que muda, apesar que eu gostei muito desse Plastic também, não vou deixar aqui o que muda, dizer que tá, não vou mexer muito, tá. Vou voltar aqui, aqui tem a parte de cores do sistema, você pode estar adicionando novos esquemas de cores no sistema. Eu vou deixar esse aqui, porque eu amei, né, a única coisa que eu mudaria aqui, eu vou fazer um teste, é o papel de parede. Aqui é a parte de fontes, vocês podem mudar a fonte do sistema inteiro. Aqui é a parte de ícones, né, tem uns ícones do Kumuda. Se o cara que trabalhou esse teste de ícones aqui acertou a mão em cheio, então eu não mudaria esses ícones por nada, porque não tem necessidade de estar dentro do meu rosto, então não tem porquê, mas você pode instalar novos pacotes de ícones, embaixo da internet, tá, e a única coisa que eu falei pra vocês que eu mudaria aqui são os pulsores. Você tem aqui a linha Breeze, que é padrão, você tem o Breeze Dark, o Breeze Light, né, e tem outras opções aqui, ó, aquele tal que ele tem os ícones do Kumuda, que são bonitos, tá, galera, esse pulsor é bonito, eu não vou, eu vou dizer pra vocês que ele é bonito sim, não é feito, tá, mas tem outras opções aqui, ó, como o Oxygen Black, Oxygen Blue, é, aqui, ó, se eu passar o mouse aqui em cima eu consigo ver o padrão dos ícones, ó, que legal, né, coisa que no Windows não tem. É, tem o Oxygen Light, né, eu particularmente, eu não sei, eu tinha conhecido, não me agradou, não, eu deixaria talvez ou o Oxygen Black, ou o Oxygen Blue, ou baixaria outro aqui no repositório, né. Aqui eu tenho uma parte de ambiente de trabalho, né, o Workspace, então aqui eu tenho configurações gerais do Workspace, efeitos do Desktop, eu posso adicionar, mudar os efeitos, tá, e tem muitos efeitos de transmissão, é fantástico, né. É, contraste do papel de parede, a configuração do Blast, né, eu posso configurar aqui o Blast, né, ó, posso deixar mais ou menos, eu não vou mexer nisso aqui, porque eu vou deixar pra Deus, pra resolver usar esse sistema eu vou configurar ele do meu gosto, né, e aí eu vou dar uma instrução implementada, mas eu posso pro screen, né, fechar a janela, e tal, cara, é fantástico, fantástico, é, marca do mouse, eu posso, eu não sei o que seria essa marca do mouse, né, enfim, eu apliquei aqui no meu lado, é, aqui no Screen Edge, eu tenho a configuração da área de trabalho em si, no objeto, se você tiver tela touch, você pode calibrar aqui pra touch screen, ele já é pensado pra telas que tem essa função touch screen, tá, tela de bloqueio também, tem aqui as configurações, você pode configurar a tela de bloqueio, né, essa aqui tá o padrão, mas ele vem com algumas aqui, ó, né, você tem aqui Rangle Mesh, Tecno Mesh, cara, é fantástico, tem aqui, ó, Lottin, 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 Técno Mesh, eu acho que o padrão tá esse aqui, tá aqui no Mesh, mas quando eu achar aqui dos padrões, eu não vou mexer, aqui são desktop virtuais, eu posso adicionar várias áreas de trabalho, tá, como no Windows também, no Linux sempre pode fazer isso, aqui eu tenho a questão de atividade, né, eu posso tá mexendo aqui, aqui tem configuração da janela, né, questão da janela, das informações, né, vou expor em relação à janela, aqui são atalhos, tá, eu posso configurar atalhos de teclado pra facilitar o meu uso, aqui eu configuro a inicialização e encerramento, tá, a tela de login, o Alt Start, é, serviço do segundo plano, eu posso tirar e eu posso habilitar e desabilitar coisas aqui, pra tarem rodando no segundo plano, quando o computador estiver inicializando, posso configurar a seção do desktop, né, dos botões, e a tela de inicialização, que é esse flash screen aqui, que eu posso escolher outro, aí eu posso pôr nenhuma, normalmente eu não gosto de tela de inicialização, que é o flash screen, aí eu tiro, mas você pode colocar outras aí, tem nem, eu vou deixar tudo isso aqui pra dentro, tá, aqui tem a opção de busca, notificações, usuários, configurações regionais, né, é, acessibilidade, configuração de aplicações, né, aplicações padrão, tipo o navegador padrão dele, é o Firefox, é SR, o File Manager é o Doce, tá, mas ele tem a opção aqui do Files também, tá, mas o padrão é o Doce, o cliente de e-mail é o Thunderbird, o Terminal Emulator, é o Comida Terminal, mas ele tem outras opções aqui, ó, ele tem o Term, o Term, o Term, o Term, o Term, o Terminal, o Exter, o Console, eu posso escolher outro e tem o Comida, eu vou deixar o padrão Comida, aqui a associação de arquivos, né, para arquivos, programa criado, aqui pastas locais, eu posso, é, mudar isso aqui, tá bom, se eu quiser, e aqui tá enviando feedback, né, aqui embaixo eu tenho minha carteira KDE, se eu quiser cadastrar minha carteira KDE, aqui eu posso cadastrar, aqui tem feedback, aqui tem conexões de rede, Wi-Fi ou cabo, aqui tá no cabo, aqui tem parte de outras configurações de rede, Wi-Fi, proxy, é, preferência da conexão, SSL, é, cache, books, é, browser, Windows Shares, né, então ele é bem completo, aqui na parte de hardware, aqui eu tenho meus, meus dispositivos, como teclado, mouse, joystick, touchpad e tal, aqui eu tenho a parte do monitor em si, né, a resolução, ele já reconheceu minha TV como uma Samsung, com 42 polegadas, com resolução com HD, em 920, 1080, 60 Hz, que ela não pega mais do que ela, ela pega menos, mas mais do que isso ela não pega, tá bom? Aqui tem um compositor, né, da área de trabalho, aqui tem a gama, eu posso configurar a questão das cores, se as cores tiverem muito inogantes, tiverem muito ressaltadas, eu posso fazer uma configuração aqui, e salvar os meus próprios, é, minhas próprias configurações, aqui tem o modo noturno, tá, eu posso ativar aqui o modo noturno, e ele vai ficar com uma, ó, como é que fica no modo noturno? Gostei, 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 né, ficou uma coisa mais suave, gostei, ó, vou tirar aqui o modo noturno, que você não vê, ó, gostei, que eu posso, interessante, interessantíssimo, né, é, aqui tem a parte de áudio, ele utiliza o pulse áudio, como, é, combina até com a minha caixinha, que é da pulse, né, que é da pulse áudio, então, eu queria, né, interface com o controlador pulse áudio, pra poder controlar isso aqui, tá, é, aqui eu tenho configurações da pressão de energia, né, é, consumo, botões, etc, aqui eu tenho configurações do YouTube, eu tô com o YouTube conectado aqui, tá, porque minha caixinha funciona via YouTube, eu tenho, é, eu tenho um, o KDE network, também, que eu tô posicionando, é ponta, impressora, né, dispositivo removível e de informações do YouTube, é, às vezes, eu vou mostrar o curso, e é, eu faço esse aparelho aqui, não apareceu nada, vamos clicar, aqui, vamos, aqui, um, é, configuro desktop wallpaper, né, ele tem essa, esses, esse papéis de parede aqui, pessoal, ó, Lindo, lindo, cada um mais lindo que o outro, não tem muita opção, vocês podem estar baixando mais, tá? No canal do meu amigo Feta lá, do Feta Torre Azele, ele usa até esse aqui, ó. Essa coisa de parede aqui, que não é feio, é até bem sutil, é uma viola, né, refletindo na água. Mas eu sou mais colorido, eu gosto mais desse estilo aqui. Esse aqui é o padrão, se eu quiser deixar um novo papel de paredes, deixa eu ver aqui como é que fica, é, o novo papel de paredes, deixa eu vir aqui. Então, o novo wallpaper é pro Bills. Dá pra pôr papel de paredes interativos no cadernão, tá galera? Deixa eu dar um close aqui, eu vou pegar um aqui, Add in the image. Eu vou vir aqui na minha unidade de arquivos aqui, ó, vou vir aqui na minha pasta, vou vir aqui no wallpaper. Galera, que velocidade, e ele tá no p-drive, hein? Imagina isso aqui no SSD. Que velocidade desse sistema operacional. Eu estou de cara, eu estou de cara, eu estou de cara com o funcionamento do sistema, eu estou pressionado. Deixa eu vir aqui no meu vaporwave aqui, que é alguns papéis de paredes aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, não sei. Eu acho que é o Willow Follow 2. Não sei. Não, não é isso aqui não. Não deve ser o Willow Follow 2. Vou abrir todos. Vou abrir todos aqui pra ver qual que é o... O que é que ele não me dá, ele tá com miniatura muito pequena, eu posso aumentar o tamanho de jeito, né, gente. Eita, vou vir aqui. Qual que é o que eu quero aqui, pra eu acessar. Esse. Esse aqui, que eu tô usando. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui. Sensacional, galera. Sensacional. Meu Deus, que sistema belíssimo. Galera, que sistema belíssimo. Sensacional. É, aqui nas aplicações ele é bem enxuto, tá, galera. Ele não tem muita coisa. Tá, ele é um sistema bem enxuto. Ele vem aqui, ó. No usual apps. Ele tem aqui na parte de developer. Ele tem o... Subfish. O... O... Comil da BIDI. E... Se eu sei lá, isso aqui. O Plasma. E o Gmail Explorer. Eu instalei o Plasma Global Teams, tá. Então ele... Essa aplicação aqui é nova. se eu voltar aqui no Usual Apps, aqui em Graphs, ele já vem instalado em tudo isso aqui, em todas as aplicações aqui, já vem com o Geek, já vem instalado, tá, se eu voltar aqui em Usual Apps, é na parte de internet, ele tem o Acre, ele tem um reader, tem um feed reader, AcreGator, vem com contato aqui, né, contato que você me editou, vem com Firefox e SS, como eu falei, né, não tem outro navegador, ele tem o Confero, ele vem com uma versão do Confero, tá, é um navegador que eu não curto muito, mas ele é presente no KDE, tá, o navegador do KDE, vem com hora em circuitos aqui, que é BitTorrent, Thunderbird, como eu já falei, Transmission para Torrent, aqui ó, é outro Torrent, né, aqui na parte de vídeo, de multimídia, tirando o Simple, o Screen Recording, que é Simple ou Screen Recording, que eu instalei aqui já no computador, né, é, ele, o Simple, o Simple ou Screen Recording, eu falei errado, é, ele vem com o Esquimulo da Manoranja, o Kazan, o Screencast, o Screencast, o Screencast Tool, K3B, o K3B, pra poder mexer com os discos, né, o Juke, o Music Player, vamos dar para o Juke, ele vem com o Dragon Player, que é um vídeo player, ele não tem o VLC, tá, ele vem com o Braseiro e com o T, o Braseiro é pra gravar CD, tá, ele não tem o VLC, tá, você pode colocar, então eu posso adicionar a pasta de música aqui, galera, ó, legal, hein, Bacana, vamos fechar isso aqui, é um playerzinho bacaninha, viu, simples, gostei, é, vou fechar aqui, ele já pegou o áudio, tá, galera, ele deve estar ouvindo o áudio do sistema aí, é, vou aqui em Applications, Usual Apps, Multimídia, vamos ver esse Dragon Player aqui, é, é, um levinho normal, é, vamos aqui ver o que mais tem aqui, na parte do Office, ele vem com o Libre Office, que eu não gosto, não vem, vamos ver aqui, vamos ver aqui, ele vem com o Libre Office, que eu não gosto, eu tiro fora, eu não gosto desse Libre Office, tá, o interface dele não me adapta, não agrada, então eu prefiro utilizar um Pre Office, ou um Uni Office, ou alguma coisa dessa natureza, tá, parece que eu faço aqui, não me agrada não, tá bom, questão de gosto, não é o índice, é questão de gosto, aqui na parte de 500, ele vem com o Libre Office Match, aqui na parte do sistema, ele vem com todos os informatores, ele vem com o Departes, ele vem com o App, também, além dos covos, tá, e aqui os outros terminais, tá bom, na parte do Office, ele vem aqui, ele vem com documento, calculadora, o, o Advanced, o Kate, né, Advanced Text Editor, o Mouse Tool, ele tem essa aplicação aqui, que é, pra você utilizar comando de voz, tá, pelo microfone, ele vem com o Maps aqui, para o Google Maps, interessante isso, o root terminal e só, aí ele tem aqui um aplicativo de clima, que mostra a temperatura, vamos ver como é esse aplicativo aqui, que eu digito aqui a localidade, olha, já reconheceu onde eu estou, não estou em Brasil, mas estou perto, olha, já trouxe, olha só que barato, tipo do Windows, olha isso, olha só, 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 fechei, aqui na área de trabalho, aqui pessoal, ele tem um wide gap, deixa eu ver se está aqui um wide gap, deveria ter, assim eu posso, ah tá aqui, eu dei um wide gap, aí eu posso adicionando coisas aqui, olha, como um linear clock, olha, estou adicionando aqui um relógio, and na área de palavra, olha só, perfeito, olha só, olha só, claro, que eu vou passar lá, então vale, olha só, é que eu vou passar oostat no teste, olha só, para o próximo tipo, eu routei com o mercado, deixa eu transferir, ok, então vale, o último episódio é bem grande no final é uma flor que a gente queria isso vamos remover isso aqui o application menu ah que legal galera é um menu sucesso para poder estar adicionando é legal é sistema de volume olha galera gostei gostei top, top, top bateria deixa eu ver esse binário top olha que barato gente olha ai é um relógio que não pode binário que barato tem calendário deixa eu ver se tem um clima aqui tem application backboard tem um relógio digital deixa eu ver se o relógio está bonito em combina mais do que o relógio analógico eu já tenho um relógio aqui em baixo digital para que que vou botar mas eu posso remover diferente do windows esse aqui eu posso remover o relógio deixa eu só aqui global menu display configuration botão para ligar e desligar aqui tem um relógio que tem um clima aqui deve estar em baixo aqui olha o nível do report vamos ver o que parece aqui vamos configurar aqui o nível do report Cidade? Deixa eu ver isso. Eu deveria aparecer. Cidade, né? O Gabriel Lima. Tem que ser o seu adjeto aqui. O bolo, o antonal. Ah, meu peixe. Estou viajando aqui, né? Aqui eu escolho o tipo de... de medidor que eu quero, né? Vou pegar aqui o weird.com. Minha cidade não vai pegar, então vou pegar a cidade próxima aqui. Tá? Ok, select. Apoie. Olha, pessoal, que lindo. Gente, que lindo. Gostei. Galera, que bonito isso aqui, viu? Vou fechar isso aqui. Já, isso é o meu adjeto que eu queria. Galera, ali, tem uma sisteminha. Maravilhoso, viu? Maravilhoso. Sendo que alguns aplicativos que eu rodo, aqui não rodo, então... Eu vou contigo aí. Olha, eu estou até com o relógio errado. Eu estou 8, 54 da manhã. Eu estou 8 aqui. É, gente. Vou botar aqui o meu computador, que eu quero errar aqui. Não está se gravando, pessoal. Esse aqui é o... Ah, vamos abrir aqui o navegador. Só para a gente poder ver aqui mais informações sobre o MudaOS. Eu queria que eu amei tudo isso aqui. Tá? Amei tudo isso aqui. Vamos lá, o muda, olha isso. É... Ixi! É o outro. O muda. É claro que vamos trocar as teclas, galera. O muda. Vamos ver se tem aquilo de seu watcher aqui. E seu watcher. E seu watcher, vamos enxergar aqui. Galera, eu fico juntos a ver com isso aqui. Muito bom ver que o Pide Pop está com o tema... Paranoide. Tá? Mas está aqui, olha. O que que é o... O que muda hoje. Eu peguei essa ida aqui com visada no link lá do canal do Certo de Tutoriais, tá? O canal que eu estou clicando é esse aqui, olha. Esse é o canal aqui, olha. Que ele fez o vídeo do... Do Kumuda. Vamos até pegar aqui. Ele não está acessando a página do Kumuda OS, não. Vamos voltar aqui. Kumuda. Os. Tant fossils. Tem gal arresting ou em Eklet lane. Não sei se eu escrevi certo, não. Tem um... Onde tem que escrever certo o que é estou. aqui não tá aparecendo não vou pegar aqui no seu esporte e enquanto isso tá aqui o canal aqui que ainda tem alguém que foi postado ó foi postado recente ó um dia tá e não consegui pegar a informação aqui do seu watch mas aqui no seu forno tá aqui ó meu ciclo lindo eu amei pode ser que eu adote esse sistema eu simplesmente amei pode ser que eu ponha até no notebook é que no notebook pessoal que tem um equipamento mais antigo bem antigo KDE ainda mais mais atual não vai ficar bom lá não eu botei um gargalo grande e eu acho que eu não vou mexer no notebook não deixa ele lá grito mas olha deixa eu ver aqui a informação que eu não falo sobre ele é com o Google editor aqui tem um 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 aqui aí tá pessoal tem outras interfaces gráficas tá ele tem de nome anfe� chão e de dar que a galera quem sabe닮 te dar certo eu acho que dá a guerra e o que quer dizer que quer dizer que aí tá aí que a parte né pode serar este é fácil nem método está minha rua e na mãe um ano tá aí Então pessoal Esse aqui é o Esse aqui é o Comilho da OEC Está um som operacional que eu não encontrei Versão KDE Eu faço gráfico E lindo, lindo, maravilhoso Muito bem feito Muito bem elaborado Os ícones Tudo, tudo Quem fez isso aqui teve um cuidado Com a questão visual Que, meu Deus É magnífico É magnífico Simplesmente eu amei É isso aí pessoal Vou capturar o vídeo aqui Do que eu gravei aqui Não sei o que você lembra Curto, compartilha, valeu Falou e fui Tá vendo alguma coisa ali Smart, status Ah tá Aqui ele está falando Sobre os dispositivos As mobilidades de armazenamento Tá Eu amo Tchau, tchau